E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje nós vamos fazer aquela nossa lista de presentes para o Natal, para você presentear aquele jogador de RPG, seu amigo, amiga, esposa, esposa, namorado, namorada, filho ou filha, que curte jogar RPGzinho, certo? E também você se presentear, né? Claro, 13º aí saindo, é a hora certa de você comprar aquele jogo, aquele artigo que vai ser interessante para a sua jogatina, certo? E não só para a sua jogatina de RPG, tem outras coisas aqui que são interessantes também, tá certo? Beleza pessoal, nessa lista temos indicações minhas e do Sanorge, certo? Então tem coisas bem interessantes aqui, não só de RPG, necessariamente RPG, mas tem coisas que vão te auxiliar e vão ser acessórios também para você, beleza? Tudo que a gente falar aqui vai estar os links aqui na descrição do vídeo para você comprar na Amazon, certo? Comprando através desses links você nos ajuda bastante, certo? A gente trazer conteúdo bacana, melhorar sempre a nossa parte técnica aqui, enfim, sempre trazer coisas legais e coisas novas para vocês, beleza? Caso você ache esse vídeo interessante, considera dar aquele joinha também, assinar o canal e nos seguir nas nossas redes sociais também, que estão passando aqui embaixo, beleza? Beleza, o primeiro item aqui que nós trazemos é uma indicação do Sanorge que eu assino embaixo, é o Descent, Lendas da Escuridão, né? Que é um jogo que a Galápagos Jogos trouxe aqui para o Brasil, certo? E eu já joguei, joguei a versão gringa dele em inglês, já faz um tempo, e é um excelente jogo, um excelente jogo mesmo, né? É um jogo de tabuleiro, certo? Que ele é um Dungeon Crawl, que você e seus amigos jogam com um grupo de heróis que vão cumprindo missões, né? Dentro de uma historinha, é um RPG sem mestre de tabuleiro, certo? Se você jogou aqueles First Quest, Dragon Quest, coisas assim, você vai se identificar muito com esse jogo, que é a caixa dele, caixa bonitona, vamos passar aqui pelas imagens, ó, aqui, ó, para vocês terem, vou passar aqui, deixa eu ver se eu consigo dar o zoom, aqui, ó, uma ideiazinha aqui do que é e tal, o jogo, ó, aqui, ó, um zoom, bacana, ó, ele é assim, ó, tem miniaturas bem bacanas, tem dados, tem fichas, tem props, tem tudo aí para você jogar. Então, a ideia aqui dele não é apenas o jogo em si, que já é muito bom, mas também você usar, por exemplo, essas miniaturas, todas, todos esses props, tudo isso aqui bonitão, para você usar na sua mesa de RPG, RPG, né, então, dá para você, como a gente tem esse vídeo que está aqui no card, dá para você usar, e a gente fez um vídeo do Destiny também, tem um vídeo que a gente fez do Destiny, está aqui, vou botar, vou botar aqui no card, né, vai estar aqui no card. A ideia é você usar todo esse material aqui, se você não for jogá-lo, é claro, também nas suas mesas de RPG, então dá para você usar numa boa aqui. E o preço dele, ó, nesse período aqui de Black Friday, né, semana Black, aqui da Amazon, ele está com um desconto bem bacana, ele está R$ 97,00 de desconto, olha aí, um desconto, quase R$ 100,00 de desconto, está muito bom, muito bom mesmo, né. Então, assim, você pode até comprar com os, já com as coisinhas aqui, as cartinhas para proteção de carta, tem muita carta, tem muita coisa. Então, assim, esta é uma indicação muito, muito boa. Certo? Vamos aqui para a próxima indicação. Ó, a outra indicação que nós damos é um livro de RPG, é o Blood and Honor, né, que nós já fizemos resenha, está aqui no card, né, a resenha do livro, eu tenho o meu aqui, ó, aqui, certo? Você veja nosso videozinho de resenha do Blood and Honor, para ter mais informações, mas o que eu posso lhe dizer é que o Blood and Honor é um RPG de temática de Japão feudal, certo? O RPG de temática de Japão feudal é um jogo bem bonito, usa as imagenzinhas que remetem a um período, né, Japão, né, feudal, e ele tem um sistema muito simples de jogar, certo? É um sistemazinho que ele evoca a participação dos jogadores, né, no jogo, certo? Traz os jogadores do jogo, né, para a descrição das cenas e tudo mais, os jogadores podem influenciar muito, né, a descrição do que acontece no jogo, a parte de narrativa não fica só na mão do mestre, o mestre divide a narrativa com os jogadores também, os jogadores podem evocar isso através da própria mecânica do jogo, certo? Então, e é um jogo fácil, é um jogo fácil. E outra coisa que eu acho muito boa nesse jogo é que a criação do cenário, porque, assim, não vem um cenário pronto, certo? A ambientação é um Japão feudal, certo? Um oriente feudal, assim, não é necessariamente Japão. Pode ser, se vocês quiserem que seja, pode ser também, não tem problema nenhum. Mas o grupo escolhe como é que vai ser o cenário que o jogo se passa. Então, é um jogo muito, muito, muito bom e que está num preço bem bacana, está por R$50,40, certo? Para mais informações, veja a nossa resenha que está no card. Vamos para a próxima. Essa indicação também é a indicação do Sanogi e foi muito bem pensado. Eu acredito que ele tenha já feito essa indicação em algum dos vídeos passados, mas é sempre bom reforçar. Se você gosta daquele, na sua mesa presencial, ter uma trilha sonora, a gente já falou a respeito disso neste vídeo aqui, então, essa aqui é uma boa alternativa, certo? Você bota a sua trilha, né, no celular, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, qualquer outro programa, até mesmo baixar as MP3, bota alguma coisa aí para rodar no streaming, no YouTube, qualquer que seja. e solta na caixinha de som para rolar durante a partida, né? Então, é uma excelente alternativa para você não gastar o seu celular nisso, né? E se você não tiver um aparelho de som grande em casa, né, que dê para fazer isso, acho que nem precisa de você botar um aparelho de som. Então, essas caixinhas de som aqui já vão suprir a sua necessidade de forma bem legal, certo? Tem uma qualidade muito boa, né? E é bonitinha, azulzinha, bem bacana nela. Tendo todos os comandos, é Bluetooth, né? Como já diz aqui. Então, dá para ligar numa boa no teu celular e usar para ambientar a música. E está num preço muito bom, R$219,00. Um preço bem barato, né? Essa aqui é interessante também, beleza? Vamos para a próxima. Ó, aqui... É uma dica do coração, certo? Se você gosta de leitura e tudo, está aqui e nunca leu O Senhor dos Anéis, a teologia está aqui, uma excelente oportunidade para você comprar num preço muito, muito bom. Esse box com os três livros, né? Está saindo... O normal dele aqui é R$229,00. Ele está com um desconto de R$140,00. Olha aí. Está saindo por R$89,90. Então, assim... O box de luxo, certo? O material aqui... Super bem acabado, ó. Muito bonito. Já saindo pela HarperCollins, com tradução nova. Então... Você vai pegar as capinhas novas. Muito bonito. Acho que é aquela capinha de... que é meio tecido, eu acho. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas, se for, ainda é mais interessante ainda, viu? Essa aqui. É muito... É muito bonito. É porque eu tenho o meu já, cara. Na realidade, eu tenho duas aqui. A minha e da minha esposa. Senão, eu compraria também. Mas... Porque está num preço muito bacana. Está num preço muito bom mesmo. Certo? Então... E não tem nada a ver com a série lá. Não tem nada a ver com os filmes. Então, se você quer ver de onde é que vem os filmes e tal, é uma leitura gostosa. Uma leitura boa. E muito inspiradora para quem joga RPG também. É excelente. Olha, essa aqui... Eu, quando eu vi, eu... Eu falei... Caramba! Compensa demais. Certo? Por quê? Esse jogo aqui é o Cup, né? É um jogo que saiu já faz alguns anos aqui no Brasil, certo? Eu tenho o meu. Aqui, ó. Já faz uns anos. E ele fez muito sucesso. Por quê? Ele é um jogo simples. Muito simples. Gostoso de jogar. E a turma fica viciada. Não para de jogar. Certo? Então, assim. Ele é basicamente um joguinho de cartas. Beleza? Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. É um jogo de cartas. Em que você usa blefe. Então, deixa eu até abrir aqui. Para mostrar o meu. Que é legal. Aqui. Faz tempo que eu não abri o meu. Ainda bem. Está tudo em ordem. Faz tempo que eu não abri. Então, aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. As cartinhas do cup. São as cartinhas grandes, ó. E... Cartinhas grandes? Cartinhas não. São as cartonas. Então, assim. Como é que funciona a dinâmica do jogo? Cada jogador pega duas cartas, né? E fica com elas em mãos. Certo? Então... Pega duas cartas e fica com elas. Eu posso dizer, por exemplo... Que eu sou a Condessa e eu vou matar você. As pessoas podem simplesmente dizer, ó. Tá bom, beleza. Aceito e você matou uma carta minha. Mas eu posso dizer, não. Você não é a Condessa. E contestar. Se realmente... Se realmente eu não tiver a carta da Condessa na mão. Eu perco uma carta. E já fico com uma derrota no jogo. Se eu tiver, o outro jogador perde a carta dele. E tem outras dinâmicas também. Por exemplo, eu posso comprar a carta. Tem umas moedinhas aqui, ó. Que eu posso comprar. Por exemplo, eu posso dizer, ah. Eu sou o Duke e vou pegar três moedas. Aqui. Minha cartinha do Duke. Se eu realmente for, pego lá. Se eu não for, posso pegar sem ninguém contestar. Então, a dinâmica do jogo é mais ou menos essa. Eventualmente a gente faça um vídeo explicando. Mais sobre o jogo. Mas é um jogo muito divertido. Ele é simples de jogar. Extremamente divertido. E, assim. Você não... Não dá. Não dá. Você não consegue parar de jogar. É muito bom mesmo o Cup. Certo? É uma... E tá num preço bacana. Que é... 62 reais. Desconto de 28 reais. Tá num preço excelente. Né? E... Ah, e... Esse aqui. Ele ainda vem com a expansão da reforma. Que essa expansão aqui. Ela... Ela tem a expansão também. Ele diz... Que você pode... Usar... Usar... Não vou me lembrar direito como é que funciona a expansão. Mas... Ó... Ele tem essas cartinhas aqui. Que diz... Ela é frente e verso. Ó... Gosto de dizer que eu sou católico. Ou dizer que eu sou protestante. Né? E... Faz os efeitos lá no jogo. Certo? Então... É... Muito interessante. É muito interessante o Cup. É um jogo muito divertido. Pra você que... Por exemplo... O grupo não compareceu todo no... 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 No dia do jogo. Né? Ou tá esperando a hora de começar a partida. Esperar... Esperar um colega todo chegar pra começar a partida. Né? Então assim... É um jogo que vocês vão... Podem ir jogando. Ganhando tempo. Ó... Eu cheguei com essa aqui. Ó... As... As... Moedinhas. E... Vocês podem ir jogando ele. Pra ganhar tempo e tudo. Até o restante do grupo chegar. Né? Ou então se não tiver jogo naquele dia. Ou então vocês podem só se juntar pra... Jogar algum jogo de tabuleiro e tal. For jogar Descent. Na indicação anterior. Vocês podem... Ah... Antes de começar a partida de Descent. Ir jogando Cup pra esquentar. Então é uma boa... É uma boa indicação de jogo. Muito divertido. Compensa demais. Num valor legal. E... E é isso aí. Peguem o Cup que é um excelente jogo. E aqui... Ah... Vamos finalizar. Essa última dica que a gente vai dar. Essa aqui é um negócio que eu vi. Que o Sanog mandou. E eu fiquei doido. Caramba. Que legal. Negócio legal. Que eu... Eventualmente eu vou comprar isso aqui. Certo? O que diabo é isso? Isso aqui é um escudo do Mestre com torre de dados. Certo? Eu gosto de usar escudos do Mestre. Temos até um vídeo, né? Que... Um canal que a gente fala a respeito de escudos do Mestre. Basicamente não pra esconder rolagens. Não pra esse tipo de coisa. Mas sim pra guardar alguma informação. Alguma ficha de NPC de monstro. Miniaturas. Uma rolagem ou outra que realmente precisa ser... Ser fechada. Ser escondida dos jogadores. Esse tipo de coisa. Manter alguma informação. Reter alguma informação. Que não seja interessante para os jogadores conhecerem de ponto. Certo? Então... Esse escudo aqui eu achei fantástico. Por quê? Ele... Como já vocês podem ver. Tem aqui, ó... Uma torre de dados. Né? Que... Você pode pedir para o jogador lançar os dados aqui. Nessa parte de cima que vocês estão vendo. E vai cair... Pum! Aqui embaixo. E aqui você pode colocar qualquer ilustraçãozinha. Qualquer imagem que seja evocativa para a sua mesa de jogo. Vamos aqui para as imagens, certo? Explicar melhor. Aí a parte de dentro, ó... Você aqui... Você tem a possibilidade, ó... De prender... Alguma folha de papel e tudo. Você imprime alguma informação. A ficha de personagem. Algum... A tabela que você vai usar. Alguma regra do jogo que você vai usar. E tudo naquela seção de jogo. Para você não esquecer. E também virado para o lado do Mesh. Outra torre de dados. Que aqui, ó... Tem... Aqui tem os degrauzinhos que você pode separar os dados. Né? Que você vai utilizar ao guardar miniaturas aqui dentro. Então, assim... É... Fantástico. Isso aqui é fantástico mesmo. Muito bem... Muito bem legal. E, ó... É desmontável, certo? Fica fácil para você guardar depois. Né? É... Se você preferir só usar a torre de dados. Dá para usar somente a torre de dados. Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Que eu falei, ó... Você botar os dadinhos aqui separados. Conforme você for usando. Você já pega aqui e já utiliza. Né, ó... Dá para ficar só a torre de dados também, ó... Então fica legal. Ó... Só a torre de dados também, hein? Ou seja, dá para... Você... Utilizar... Essa aqui é por... É... Essa aqui é lá do Mesh também. E... Dá para você, por exemplo... Deixar só um... Duas... Duas folhinhas aqui, né? Ou pode usar ela completa com as quatro aqui. Né? E fica ótimo também. Fica ótimo também. Olha aí. Essa dica aqui eu achei fantástica do Sanóge, viu? R$159,00. Está num preço muito bom. É feito de MDF. Certo? E... Fica muito boa. Beleza? Muito bem, pessoal. Essas são as dicas que a gente tem para vocês esse ano. Lembrando que se vocês comprarem agora, né? Na Amazon... É... Muito provavelmente vocês vão receber esses produtos antes do Natal. Certo? Dá tempo para você presentear a pessoa que você quer presentear. Até para um amigo secreto da empresa, do grupo de jogo, por exemplo. Quer dar um presente de Natal com o Mestre? Está aí as dicas que a gente te deu para vocês. Certo? Comprando, né? Comprando tudo aqui nesses links. Os links para você comprar vão estar na descrição do vídeo. E comprando, né? Através desses links, vocês dão uma força muito grande aqui para a gente no canal. Beleza? Muito bem, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Seja de alguma serventinha para vocês. E se vocês gostaram das dicas, gostaram do vídeo, clica no joinha. Que nos dá uma força muito grande. Assina o canal também. E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Que também vai ter um bocado de dica lá. E confira nossa aba de comunidades. Que a gente vai colocar umas promoções bacanas também lá para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.